Tu tá variando, Perpétua. Eu vou contiga pra lugar nenhum. Você acha que eu vou deixar você envergonhar a memória do pai? Olha, Perpétua, quando já esteve, era vivo. Tu não se importava nada com ele. Agora, depois de morto, tu vai querer defender ele, é? Tava gostando de ver, dona Tonha. Agora que tá protegida por tinta, tá botando as asinhas de fora. No tempo de meu pai, eu não ousava dizer uma. E é. E por teu gosto, eu ficava era assim mesmo por resto da minha vida, é não? Pra mudar desse jeito era preferível ter morrido junto com o velho. Pelo menos me poupava vergonheira que eu vou passar por sua causa. Acontece que eu não morri, não. Tô viva. E quero aproveitar o tempo que me resta pra esquecer a miséria de vida que teu pai me deu. Ah, quer recuperar o tempo perdido, não é? Você nunca me enganou, não. Você sempre foi igual a Tieta, queria seguir os passos dela na descaração. O problema é que você era frouxa demais, se borrava de medo do cajado velho. Se não, se não era igual a Tieta. Dia e noite de vadiais nas dunas de mangue seco, saindo com os homens. Aliás, se bandeando pro lado dela agora, é isso que você vai fazer. Cair na vida. Tu me respeita. Se você quiser ser respeitada, não tirava o luto. Eu não vou deixar que tu me enterre junto com os esteve, não. Se você se bandear pro lado de Tieta, daqui a pouco tá toda colorida, exibindo as carnes pros homens de desfruto na praça. Não quero outra viúva alegre na minha família, não. Tu me respeita. E tá pouco me importando com aquilo que tu quer ou deixo te querer. Da minha vida cuido eu, viu? Cuida você ou cuida a Tieta? É. Pedir ajuda, Tieta, sim. Porque tu queria o quê que você pedia ajuda a tu, é? Era o que devia ter feito se quisesse levar uma vida decente e honesta. Tieta sempre foi uma vagabunda. E não é porque ela ficou rica que deixou de ser, não. Ela continua recebendo os homens e eu vou provar isso. E se você for nas águas dela, é isso que vai ser a sua vida. Aliás, a não ser que seja isso que você quer, né? Depois de velha, virá Kenga. Tu lava a boca dez vezes antes de falar o nome de Tieta. Ela não é vagabunda nem Kenga, não. E se eu tô assim acabada? Foi por culpa de teu pai. E tu, tu devia esconder ao menos um pouco essa inveja que tu tem de Tieta. Eu tenho inveja daquela vagabunda ordinária? Porque tu sempre foi esse urubu perebento que tu é, desde moça. Aliás, moça, tu nunca foi. Tu já nasceu assim. Veia, feia, invejosa, mesquinha. E você pensa que você me enganou com essa sua cara de sonsa? Desde que você chegou na casa de pai, eu senti as suas carnes gritando por safadeza, que tu tá querendo botar um par de chifre no velho. Tu me respeita. As suas anca nojentas, os seus seis oferecidos, suas coxas nojentas. O pai tentava disfarçar essa luxura botando uma roupa decente. Mas eu sentia, eu sentia lá por baixo dos panos, a carne louca pra se perder. Tu é potre. Eu sempre tive nojo de você. Nojo de você e nojo de Tieta. As duas sempre tão amiguinha de que 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 pra cá, de que 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 pra tudo quanto é lado. Tu tem inveja, tu para com isso. Você não vai voltar pra casa de Tieta, não. Não vai voltar pra casa de Tieta, não. Tieta tá roubando tudo que é meu. Eu não quero mais saber de tu na minha frente. Você vai usar luto até o dia da sua morte, como eu. Eu não vou deixar você se perder. O lugar do meu pai agora é meu. Todo mundo tem que me obedecer, você tem que me obedecer. A família tem que me obedecer, senão eu escurrasse essa necessidade de novo. Escurrasse você, escurrasse a vadia da sua filha. Eu vou limpar essa cidade da luxúria de vocês. Por rumo e por Elisa, a de Tieta, eu fico devendo. Tieta. 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 Tieta.